Fui expulso e chamado de lobo e algo sobrenatural aconteceu. O testemunho de hoje vai surpreender você. E eu já queria começar aqui te perguntando o seguinte, você conhece o Pastor Arilton Oliveira? Pois é dele que se trata o testemunho de hoje. O Pastor Arilton passou muitos anos no programa Bíblia Fácil da TV Novo Tempo e agora está no programa Primeiro Deus no SBT. O Pastor Arilton, ele conta que certa vez ele foi dar estudos bíblicos para uma família. Só que essa família era pentecostal. O Pastor começou a dar estudos bíblicos e um estudo, um estudo atrás do outro. Inclusive, você já deu algum estudo bíblico? Se você já deu algum estudo bíblico, deixa aqui nos comentários. Se você foi até o fim desses estudos e se a pessoa que você deu o estudo chegou a ser batizada. Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar experiências que isso é muito bom. Bem, o Pastor Arilton, ele estava dando estudos bíblicos ali para aquela família pentecostal. E como todo estudo adventista, chega um ponto que nós temos que falar sobre a guarda do sábado. Quando o Pastor Arilton chegou nesse tema, o que aconteceu? A família ficou surpresa. Porque apesar de estar tendo estudo com o Pastor Arilton, essa família frequentava uma igreja pentecostal. E lá não se falava sobre a lei, os dez mandamentos e mais especificamente não se falava sobre a guarda do sábado. Então a família ficou assim, assustada, abismada com o que estava ouvindo. Terminado a lei, o estudo, aquela lição sobre a guarda do sábado, o Pastor então foi embora e deixou combinado que no sábado seguinte ele voltaria para mais um estudo bíblico. A família então, voltando para a igreja, comentou ali na igreja sobre esse estudo bíblico. Quando o Pastor retornou para um novo estudo, no sábado seguinte, a família já estava toda na defensiva. Quando o Pastor Arilton chegou, a família então recusou o estudo e disse que ele fosse embora e nunca mais voltasse. O Pastor então não entendeu nada, ficou ali assustado com o que estava ouvindo e disse Eu não estou entendendo, a gente já vem com um estudo bíblico há algumas semanas e vocês estavam compreendendo a palavra e agora vocês estão recusando o estudo? Eu não entendi. E aí o líder ali da família, o pai, explicou o que havia acontecido. E ali o pai de família, ele explicou para o Pastor Arilton. Ele disse, olha Pastor, a gente não quer mais ter estudo bíblico com o Senhor e a gente não quer mais que o Senhor venha à nossa casa. Por favor. Porque o nosso pastor da nossa igreja pentecostal teve uma visão e nessa visão o pastor ele viu que um lobo estava rodeando as suas ovelhas. E nessa visão o pastor explicou que as ovelhas somos nós e o lobo é o Senhor. O Pastor, o Pastor Arilton então ficou abismado com o que estava ouvindo e perguntou o seguinte Em algum momento eu ensinei para vocês algo que não podia ser confirmado na Bíblia? E eles disseram não. O Pastor então perguntou, em algum momento eu ensinei para vocês alguma doutrina que vocês não puderam vê-la na Bíblia? E mais uma vez eles disseram não. Então por que cancelar o estudo? Perguntou o Pastor Arilton. E o pai de família respondeu, porque o nosso pastor não permite que nós tenhamos estudos bíblicos com outra denominação. O Pastor então entendeu ali o argumento, entendeu o posicionamento ali da família. Eles já estavam há mais de 10 anos na igreja pentecostal. Mas por uma ação do Espírito Santo, eles decidiram ter um estudo bíblico com o Pastor Arilton. Só que nesse momento que o Pastor Deus teve essa suposta visão, eles cancelaram o estudo, mandaram o Pastor embora e disseram que não queriam mais estudar. O Pastor Arilton então fez um acordo com eles. Disse, eu vou embora e vou deixar vocês pensando em tudo que a gente estudou. Mas eu queria fazer um acordo com vocês, só mais um estudo bíblico. A gente marca para a próxima semana, só mais um estudo bíblico. Será o último e eu não vou mais importunar vocês. Então o pai de família pensou e decidiu que ia dar essa oportunidade para o Pastor Arilton dar um último estudo. Mas naquele sábado não. Naquele sábado o Pastor Arilton foi embora para casa, triste e pensativo sobre o que tinha ouvido ali daquela família. Quando o Pastor Arilton chegou em casa, ele entrou em contato com alguns amigos dele, para que esses amigos estivessem orando por aquela situação. O Pastor Arilton explicou o que havia acontecido. E o Pastor Arilton e os seus amigos ficaram em oração por aquela família. E aí veio a próxima data, veio a lei próximo sábado, a data que havia sido combinado para o último estudo bíblico. E no dia combinado, lá estava o Pastor Arilton batendo na porta dessa família. A família então abriu as portas, deixou que o Pastor entrasse. E o Pastor disse que assim que entrou, uma das jovens, uma das filhas desse casal, chamada Rejane, foi ao encontro do Pastor, olhou bem nos olhos do Pastor e disse o seguinte. Dessa vez, Pastor, não foi o Pastor da nossa igreja que teve uma visão, mas eu tive um sonho e eu preciso lhe contar esse sonho para que o Senhor interprete ele para mim. O Pastor Arilton então disse o seguinte, Olha Rejane, eu não sei interpretar sonhos, mas de uma coisa eu sei, se Deus te deu um sonho, com certeza com ele veio uma mensagem. Eu já queria aproveitar esse momento aí para te perguntar o seguinte, você acredita que Deus, ele pode falar conosco através de sonhos? Eu particularmente já tive algumas respostas através de sonhos. Eu queria que você compartilhasse conosco alguma experiência que você teve com Deus, de alguma resposta que você pediu, alguma revelação que Deus te fez através de um sonho. A jovem então começou a contar aquele sonho e ela disse o seguinte, Pastor, no meu sonho vinha um cavalo branco em minha direção e em direção dos meus familiares. No último estudo bíblico que eles haviam tido, eles estudaram sobre os cavaleiros de Apocalipse e o primeiro cavalo é o branco, né? Então ela disse que no sonho vinha um cavalo branco correndo em direção a ela e seus familiares e em cima do cavalo branco o cavaleiro era o Pastor Arilton. E ela conta que o cavalo vinha em direção a eles e nesse momento um anjo se posicionou do lado dela e falou o seguinte, Esse rapaz tem a verdade. Aquele sonho foi muito revelador para aquela família, porque a jovem já foi logo compartilhando ali com a família aquele sonho que ela havia tido. E com certeza o Pastor Arilton com os seus amigos estavam em oração por aquela família. E aquela família também com certeza estava em oração, porque eles estavam ali em cima do muro, no meio de um fogo cruzado. De um lado o pastor que há 10 anos a acompanhava, do outro lado um pastor que chegou há pouco tempo, mas que já havia feito tantas revelações da Bíblia que antes eles não conheciam. Então eu tenho certeza que essa família também estava em oração, buscando de Deus a verdade. E aí a jovem, quando termina de contar esse sonho para o pastor, o pastor ficou ali maravilhado com o que estava ouvindo, a jovem disse o seguinte, E é por isso, pastor, é por esse sonho que nós decidimos então permanecer, tendo os estudos bíblicos com o Senhor, e mais, nós decidimos nos batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia e sermos de fato membros dessa Igreja. O pastor mal podia acreditar no que estava ouvindo, porque o sobrenatural aconteceu, Deus entrou com providência naquela família e levou a verdade. Deus não se alegra das pessoas que estão em trevas, em trevas que eu falo, é em trevas de não conhecer de fato a verdade, não conhecer a verdade da Palavra de Deus. O pastor Arilton ficou muito feliz e com a certeza ainda mais forte de que Deus ouve as nossas orações. E eu tenho certeza absoluta que esse testemunho não chegou até você por acaso. Deus deseja alcançar pessoas através da sua vida, por isso eu já te convido a compartilhar esse lindo testemunho com todas aquelas pessoas que você deseja alcançar. Talvez esse testemunho foi direcionado a você em resposta às suas orações. Espero que esse testemunho tenha falado ao seu coração, que Deus abençoe a tua vida e a tua casa e a tua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma feliz semana a todos e estejamos todos em oração por Israel e por todos que estão ali naquela região. Que Deus abençoe a todos. Amém.